Uma obra na zona sudeste de Teresina, região de Todos os Santos, vem causando transtornos e quase provocou uma tragédia nesta terça-feira. A obra da rede de drenagem começa neste condomínio, na Rua Flor do Tempo, e segue pela Avenida Professor Camilo Filho, no residencial São Sebastião, na região de Todos os Santos. A previsão para a conclusão, segundo informações dos moradores, era de 45 dias, mas já são dois meses. Transtorno é a palavra mais comum por aqui. Daniel tem duas lojas no local. Segundo ele, as vendas caíram quase 100%. As vendas caíram, a gente vendia em torno de 80 sacos por semana, a gente está vendendo menos de 10. Para agravar o problema, uma caçamba com material de construção quase provocou uma tragédia. Por volta do meio-dia desta terça-feira, ela invadiu o comércio de Dona Célia, que mora e trabalha no local há mais de 30 anos. Fiquei espantada com a cela zoada, que eu vim aqui olhar pensando que era na rua e era na minha própria casa. Espero quem bateu resolver, entendeu? O mais rápido possível, porque eu não posso ficar parada. Aqui é o meu dia a dia, o dia de eu viver daqui. O veículo que provocou o acidente pertence a este empresário do setor de material de construção. Ele é outro que reclama da situação provocada pela obra. Quando chegou aqui nessa parte aqui, que é uma subida, eles liberaram o trânsito do lado oposto. E aí ficou engarrafado na minha frente, eu não tive como voltar. Os carros atrás de mim e à frente também o trânsito fechado. O freio não conseguiu segurar, o caminhão desceu por conta da carga. E vi um cidadão num táxi atrás e infelizmente, para não matar o cidadão, tive que jogar de lado, né? Procuramos os representantes da empresa que estavam no local, mas ninguém quis se pronunciar. Olha, entramos em contato com a Saad Sudeste, que informou que a obra em questão é a construção de um sistema de drenagem. E está sendo executada por uma empresa privada, em virtude da edificação de um condomínio na região. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação autorizou o projeto e fiscais da Saad Sudeste e agentes da S-Trans têm acompanhado o processo desde o início, tentando reduzir ao máximo os danos quanto à mobilidade e segurança de quem transita no local. A Prefeitura informou ainda que vai solicitar à empresa responsável um aumento na sinalização do local e vai reforçar a presença de fiscais e de agentes da S-Trans. Também tentamos contato com a empresa responsável pela obra, mas não tivemos resposta.